Luizinho Magalhães, a nossa equipe de reportagem girando pela cidade e já dando voz à comunidade, registra algumas situações na Grande Cuiabá, em Varzé Grande e no estado de Mato Grosso como um todo. Nós estamos na Rua Belém, bairro Cidade Verde. Aqui nós detectamos uma situação de uma fossa que veio à tona e os moradores acabaram criando uma situação para despertar a atenção das autoridades. Deposite seu IPTU aqui, como forma de protesto. Isso aqui é esgoto e está escorrendo a céu aberto, causando um odor, um mau cheiro terrível. A senhora é moradora aqui próximo? Moradora aqui, hein? Aqui em frente ao local? Aqui em frente ao local. Como que é o nome da senhora? Noêmia. Noêmia do quê? Noêmia Pereira dos Santos. Noêmia Pereira dos Santos. E foi a senhora que criou essa situação ou não? Ah, a prefeitura veio arrumar aqui, aí foi furar, aí estourou a manilha. Ah, eu estou dizendo a questão ali do dizer, da lata, foi a senhora que fez ou não? Meu cunhado, ele não está aqui, ele está para a igreja. Ele resolveu chamar a atenção para o problema, colocando o cartaz ali e a lata. Ele chamou, porque ele já chamou a gaveta duas vezes, três vezes, ninguém faz nada. E agora a bande está aqui para poder apontar essa situação, né? Está, agora está bom ainda, eu vou gostar de arrumar, quem sabe, muito fedido. A bande está aqui, agora eu sei que vai resolver, quem sabe agora vai resolver. Está certo, e aqui dá um mau cheiro terrível? Dá um mau cheiro terrível, meu sobrinho que é pequeno, ele passou perigo por aí que é criança. Olha, Luizinho, a televisão não tem cheiro, todos nós sabemos disso, mas nós que estamos aqui no local gravando a matéria, o mau cheiro, o odor, o fedor, realmente é terrível, né? É terrível, a gente vai almoçar esse fedor. Nas horas das refeições aqui é praticamente impossível. Acho que é o gomito, aquele fedor insuportável. A ideia aqui, então, é despertar a atenção das autoridades para resolver o problema, né? Porque é dois vezes problema, não pode ficar assim, não. O endereço aqui é Rua Belém, o bairro é Cidade Verde, e a situação aqui está dessa forma desde quando? Desde, ah, já faz tempo. Já tem algum tempo. Até não sei quanto e meio, dez e meio, seis e meio. A senhora é moradora aqui, né? Do número 211. 211 o número da casa. Tá aí, Luizinho, a TV Cidade Verde, Band, através do programa Mato Grosso Urgente, dando voz à população e mostrando situações que vêm ocorrendo aqui na Grande Cuiabá, também em Varas é Grande e no Mato Grosso como um todo. A senhora, mais uma vez, pede de público, aproveitando a grande audiência aqui do jornal, para que seja resolvida aqui a situação. É, eu peço que tem que ser resolvido, não pode ficar uma coisa dessa assim. É perigoso até cair uma criança aí, que ela é fundo desse buraco, cair uma criança aí desse morrer afogado. Com imagens de Fabiano Coquinho, apoio técnico de Damasceno, repórter Ney Wellington Falcão, aqui do Cidade Alta, para a programação do Mato Grosso Urgente.